Cara, não existe bloco mais eficiente quando se fala em peso versus resistência do que esse aqui. O bloco de concreto celular que mede 1 metro de comprimento por 50 de altura. Então se você quer ver por que esse bloco é tão leve e tão resistente, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar com detalhes a partir de agora. Então aqui a gente tem a frente do bloco. É um bloco de concreto celular com 1 metro de comprimento, 50 de altura. E esse bloco tem 15 centímetros de espessura. Esse furo aqui tem 10 centímetros de espessura. E é exatamente dentro dele que a gente faz o embutimento. Pilares de concreto armado, instalações elétricas, instalações hidráulicas, hidrossanitárias, cabos de dados. Tudo que a gente precisa embutir dentro das paredes, a gente faz automaticamente enquanto está executando a alvenaria por causa desses furos estrategicamente posicionados. Então é muito fácil trabalhar com esse tipo de material. E o melhor de tudo, ele é muito leve e muito resistente também. A gente aperta aqui, é muito, muito resistente esse material. E olha só como esse bloco é leve. Ele pesa apenas 20 quilos. Então cada unidade desse bloco aqui faz meio metro quadrado de área, né? Porque ele tem um de comprimento, 50 de altura, pesa apenas 20 quilos. Isso significa que com dois blocos a gente faz um metro quadrado de alvenaria. Pronto. Essa área aqui tem um metro quadrado de alvenaria. Então para executar esse um metro quadrado é muito simples, porque a gente só precisa fazer essa junta aqui. Lógico que a gente não vai assentar assim. A gente vai assentar ele de forma amarrada, né? E aqui pega outro bloco inteiro. Então para a gente fazer um metro quadrado é muito fácil. É só uma argamassa, mais um aqui do lado para continuar. Então a gente economiza muita argamassa e consegue executar alvenarias muito mais rápido em comparação com os blocos tradicionais. Agora veio um fator interessante. Aqui a gente está com um metro quadrado de parede de bloco de concreto celular que pesa apenas 40 quilos. Eu não estou considerando a junta, né? Vamos botar mais um quilo de junta aí. Eu acho que não vai dar nem isso. Vai para 41 quilos. Agora quanto será que pesa o mesmo metro quadrado se a gente fizer com paredes de tijolos cerâmicos? Deixa eu dar uma pesquisada aqui para a gente ter uma ideia do peso desse material. Peso, tijolo, oito furos. Pronto. Um tijolo de oito furos, que é o que a gente utiliza aqui em Recife, na minha região. Esse tijolo, ele tem 19 de largura, 19 de altura e tem 9 centímetros de espessura. Aqui a gente tem uma parede com 15 centímetros de espessura e um metro quadrado. Então a gente tem uma parede mais grossa, mais robusta, ao peso de 40 quilos, 41 quilos, considerando a argamassa. Quando a gente vai com alvenalia de tijolos cerâmicos, a gente precisa colocar 25 tijolos por metro quadrado. E cada tijolo desse pesa aproximadamente 2,2 quilos. Então se eu pegar 25 vezes 2,2 quilos, vai para 55 quilos. São só de material para essa mesma área aqui de tijolos cerâmicos, a gente teria 55 quilos. Eu já fiz um teste aqui no nosso canal, um teste prático, fazendo uma medida desse mesmo tamanho, igualzinho o nosso bloco com tijolos cerâmicos. E encontrei o peso aproximado de quase 50 quilos, acho que foi 49 quilos e alguma coisa. Então se você quiser conferir esse vídeo, eu deixei aqui no card, clica nele, para você ver na prática como foi que a gente fez esse teste. Encontrando um peso de 49 quilos e alguma coisa num bloco desse tamanho de tijolos cerâmicos, significa que o dobro, para a gente fazer um metro quadrado, teria aproximadamente 99 quilos. Considerando que aqui a gente tem 41 quilos dividido por 99 quilos, se a gente tivesse essa mesma área com tijolos cerâmicos, a gente tem uma redução de 59% no peso das parede. É menos da metade do peso de uma parede executada com tijolos cerâmicos. Se a gente for fazer essa mesma comparação para blocos de cimento tradicional, que é muito mais pesado do que os tijolos cerâmicos, a gente encontra um resultado muito maior. E o que é que isso favorece? A gente consegue reduzir muito na estrutura da construção. Se você vai fazer um primeiro pavimento, por exemplo, toda essa estrutura que vai suportar essas paredes, vai ser muito mais simples, porque você está colocando sob ela, menos da metade do peso que você colocaria que utilizasse os tijolos cerâmicos. E mesmo esse bloco aqui sendo muito mais leve em comparação com os tijolos cerâmicos, ele também é muito mais resistente em comparação com os tijolos cerâmicos. Eu já fiz teste prático aqui na nossa fábrica, então se você quiser ver o vídeo desse teste, eu também deixei aqui no card. Quando terminar esse vídeo, dá uma clicada nele, que você vai ver como foi que a gente fez o rompimento comparando com o tijolo cerâmico, e o nosso material de concreto celular. Então aqui com esse material, você tem um bloco muito mais resistente em comparação com os tijolos cerâmicos e muito mais leve, menos da metade do peso em comparação com os tijolos cerâmicos. Então, meu amigo, não tem pra ninguém. Quando você avalia peso do material versus resistência, esse bloco aqui é campeão em disparado desse torneio. Agora eu vou guardar pra não deixar a fábrica bagunçada, depois o pessoal vai chegar e vai colocar a culpa em mim. Vou botar mais um aqui. Show de bola! E se gostou dessa informação, não esquece de deixar um legal, porque isso vai me ajudar demais com a divulgação desse material aqui. Quanto mais curtidas esse vídeo tiver, mais o YouTube vai divulgar ele pra outras pessoas que ainda não conhecem esse material e que precisam muito conhecer. E se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo, porque você só tem a ganhar com isso. Eu vou postar uma série de vídeos mostrando como a gente produz esse bloco, como a gente comercializa esse bloco, e você só vai ter acesso aos próximos vídeos, se estiver inscrito e com o sino ativado. Beleza? Então era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Se você quiser saber mais sobre como funciona essa tecnologia, clica nesse vídeo aqui, que vai ser muito interessante pra você. Me chamo Thiago Mello e te vejo no próximo vídeo.